Olá pessoal, vamos continuar conversando agora sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, falando sobre a formação das vesículas encefálicas. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. A formação das vesículas encefálicas é um processo que ocorre após a neurulação já explicada no vídeo anterior. As vesículas encefálicas se formam entre a quarta e a quinta semana de desenvolvimento embrionário. e ocorrem no interior da porção anterior do tubo neural. Então aqui nós temos um embrião com corte longitudinal mediano, onde é possível ver esse tubo neural. O tubo neural se formou ao final da neurulação, conforme vocês se lembram. Na região anterior desse tubo, uma abertura, o neuróprio anterior, o rostral. Enquanto que a região posterior tem a abertura que é denominada neuróprio posterior, o caudal. Podemos ver que a região anterior tem uma luz ampliada, enquanto que a região posterior tem uma luz, ou seja, um diâmetro interno do tubo, mais similar. Essa região anterior do tubo neural, no futuro, vai dar origem à medula espinhal. Enquanto a região anterior vai sofrer as transformações que vão dar origem às vesículas encefálicas. Inicialmente se formam três vesículas. O tubo vai se segmentar em três regiões. A região anterior, denominada prosencefalo. A região mediana, mesencefalo. E a região posterior, mais próxima da medula espinhal, denominada rombencefalo. Essas são as chamadas vesículas encefálicas primárias. Posteriormente, a região do prosencefalo vai se dividir em duas áreas. O telencefalo e o diencefalo. O telencefalo com posicionamento anterior. E o diencefalo mais próximo do mesencefalo. A região do rombencefalo também sofre alterações nesse momento. Se dividindo em duas áreas. O metencefalo, mais próximo do mesencefalo. E o mielencefalo, mais próximo da futura medula espinhal. Podemos ver que nesse momento nós temos cinco vesículas. Ou seja, a região anterior do tubo está segmentada em cinco áreas diferentes. Telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo e mielencefalo. Essas cinco regiões se convertem nas chamadas vesículas encefálicas secundárias. Vamos só dar uma adiantada para entendermos o que essas vesículas vão se converter no futuro. A região do prosencefalo vai se dividir em telencefalo e vai se diferenciar no futuro em pórtex cerebral e cérebro. Essas duas regiões são a parte mais nobre do nosso sistema nervoso central. Estão envolvidas com memória, lógica, dedução e também com controle de funções motoras e funções sensoriais. O diencefalo também é proveniente de uma diferenciação do prosencefalo. Ele vai dar origem no futuro ao tálamo, que é uma região sensorial, onde chegam vários estímulos exceto a ufação. O hipotálamo é uma região devotada ao controle glandular via hipófise, que vai estar localizada logo abaixo aqui. O mesencefalo, que é essa região mediana das vesículas encefálicas, essa região indicada em vermelho aqui, ela vai estar relacionada no futuro, também vai continuar sendo denominada como mesencefalo, mas vai estar relacionada com o controle do tônus muscular, audição, visão, postura. Já o rombencefalo vai se diferenciar no metencefalo, que vai dar origem ao cerebelo, área relacionada com o controle dos movimentos, postura e equilíbrio, e a ponte, área relacionada com postura, equilíbrio também e tônus muscular. Já a parte final do rombencefalo, o mielencefalo, ou ela vai, o encéfalo branco, ela vai dar origem à medula oblongata, também chamada de tubo. Essa região está relacionada com o controle da vasoconstrição, dos batimentos cardíacos e, por consequência, também de nossa respiração. Para que o sistema nervoso alcance a forma que conhecemos, é necessário que o tubo neural sofra uma série de dobramentos, chamadas flexuras. Esse processo ocorre entre a quarta e a sétima semana. Inicialmente, na quarta semana, se formam as duas primeiras flexuras, dobramentos com direcionamento ventral. São as flexuras cefálicas ou mesencefálicas, a nível do mesencefalo, e a flexura cervical, entre o rombencefalo e a medula espinhal. Posteriormente, na sétima semana, você vai se formar um outro dobramento, um dobramento com direcionamento dorsal. Esse dobramento é chamado flexura pontina, que ocorre entre o metencefalo e o mielencefalo, aproximadamente nessa região aqui. Aqui agora nós temos uma figura em que pode ser vista alterações no sistema nervoso ao longo do desenvolvimento do concepto. Temos, então, um embrião com três semanas, onde é possível ver uma região já marcante de telencefalo aqui. Lembre-se que o telencefalo se desenvolve tomando os dois hemisférios cerebrais e cobrindo, colocando no seu interior a região do diencefalo, mesencefalo e parte das outras vesículas encefálicas. Bem, então, aqui nós temos o telencefalo, diencefalo estaria por aqui, mesencefalo está indicado em verde, depois nós temos o telencefalo e o mielencefalo, já em confluência com a futura medula espinhal. No embrião de sete semanas, podemos ver que o dobramento já progrediu. Está bem facilmente visível aqui a região da flexura cefálica. Posteriormente, nós temos aqui a região da flexura cervical entre o rombencefalo e a medula espinhal. E aqui já se formou uma estrutura diferenciada que vai se constituir na flexura pontina, que fica entre o metencefalo e o mielencefalo. O embrião com 11 semanas é visível um crescimento marcante do telencefalo que começa a englobar as demais vesículas. Então, aqui nós podemos ver só uma pequena parte do mesencefalo. O diencefalo já ficou entre os dois hemisférios cerebrais. O metencefalo e o mielencefalo já estão se deslocando para baixo dessa estrutura aqui. E, posteriormente, a região da medula espinhal. Ao nascimento, o telencefalo já formou os hemisférios cerebrais conforme conhecemos. O diencefalo e o mesencefalo estão no seu interior. O tetencefalo e o mielencefalo já se diferenciaram em cerebelo, ponte, bulbo ou medula oblongata, em contato direto com a região da medula espinhal. parada espinhal.